Quem pensa enriquece? Napoleão Rio Como sujeitar as emoções positivas? O subconsciente é mais suscetível à influência dos impulsos de pensamento, misturados ao sentimento ou emoção, do que aos que se originam somente da parte, racional da mente. Na verdade, há muitas provas para apoiar a teoria de que apenas os pensamentos emocionalizados têm qualquer influência de ação sobre o subconsciente. É fato notório que a emoção e o sentimento governam a maioria das pessoas. Se é verdade que o subconsciente reage com mais rapidez e é mais prontamente influenciado por impulsos de pensamento bem misturados a emoções, é essencial familiarizar-se com a mais importante das emoções. As sete emoções. Positivas principais e sete emoções negativas principais. As negativas se injetam por si mesmas nos impulsos de pensamento, o que assegura a passagem para o subconsciente. As positivas devem ser injetadas, pelo princípio da autossugestão, nos impulsos de pensamento que o indivíduo quer passar ao subconsciente. Foram dadas instruções no capítulo da autossugestão. Essas emoções, ou impulsos dos sentimentos, podem ser comparadas ao fermento no pão, pois constituem um elemento de ação que transforma impulsos de pensamento passivos em ativos. Assim se pode compreender porque os impulsos de pensamento, misturados com emoções, recebem ação, mais rápida que os impulsos de pensamento originários da razão fria. Você está se preparando para influenciar e controlar o auditório interno do subconsciente, para entregar-lhe o desejo de dinheiro, que você quer transmutado em seu equivalente monetário. É essencial, pois, que entenda o método de abordar o auditório interno. É preciso falar-lhe a língua, ou ele não atenderá ao seu chamado. Compreende melhor a linguagem da emoção e do sentimento. Vamos, pois, descrever aqui as sete emoções positivas principais e as sete emoções negativas principais, de modo que você possa aproveitar as positivas e evitar as negativas, ao dar instruções ao subconsciente.